Palfite, Palfite, nasceu no crânio de quem teve minigite. Palfite, Palfite, nasceu no crânio de quem teve minigite. Foste linchado lá num samba em Catumbi, porque tocaste no pandeiro Guarani. Foste linchado lá num samba em Catumbi, porque tocaste no pandeiro Guarani. Palfite, Palfite, nasceu no crânio de quem teve minigite. Palfite, Palfite, nasceu no crânio de quem teve minigite. Num dia desses perguntaste ao condutor se os bondes passam pela rua do ouvidor. Num dia desses perguntaste ao condutor se os bondes passam pela rua do ouvidor. Palfite, Palfite, nasceu no crânio de quem teve minigite. Palfite, Palfite, nasceu no crânio de quem teve minigite. Ser palpiteiro neste mundo é tua sina. Vendeste o carro pra comprar a gasolina. Ser palpiteiro neste mundo é tua sina. Vendeste o carro pra comprar a gasolina. Palfite, Palfite, nasceu no crânio de quem teve minigite. Palfite, Palfite, nasceu no crânio de quem teve minigite. Palfite, Palfite, nasceu no crânio de quem teve minigite. Neste samba, quero avisar por um modo qualquer Palfite, 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 nasceu no crânio de quem teve minigite. É preciso discutir, mas não quero discussão, da discussão sai a razão. Mas, às vezes sai pancada, a questão é complicada, quero ver a decisão. A mulher tem que ser minha, a mulher não traz letreiro, foi comigo que ela assinha, mas fui eu quem viu primeiro, ela é minha porque vi, mas quem segurou fui eu. A conversa já meti, a mulher não escolheu, e podes crer que é preciso discutir, mas não quero discussão, da discussão sai a razão. Mas, às vezes sai pancada, a questão é complicada, quero ver a decisão. Já perdi a paciência, eu por ela me arrisco, sou capaz de violência, mas não vai quebrar o disco. Quanto tempo foi perdido, perdi tempo pra ganhar, ganhar fama de atrizismo. Quem se atreve quer brigar, e podes crer que... A CIDADE NO BRASIL 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 Vou ver o que posso fazer Não posso resolver nesse momento Pois não achei teu engenhecimento Safatos e vestidos eu te dei E tu não me pagaste o que eu te fiz De tanto te aturar eu já cansei Agora vou voltar a ser feliz A tua pretensão vai acabar Meu câmbio vai subir, tu vai descer As coisas para mim vão melhorar Espera mais um ano que eu vou ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O povo colaborou e disse um seu patrício Ele morreu no justiço de pele de aflição Por quem morreu em doção Seu nome era Caxias, a deuda do Paris Da estudo na Turquia, criado na Bahia Ele era prestamente figarista Nunca perdeu de vida o bolso de ninguém Por causa de vinte e o quarto do vestido Com graças de sopar e multiplicar Não tinha de viver E por economia Pra não gastar Seu sangue Mas pulgas japandidas Ficava sem dormir Em uma carta escrita Deixava com herança Ao fim da criança As mães por cobrado Ele era precacido E no caixão Terce queimou Morreu bem que se viu Hipócrase em mulheres E o testado treze Em uma série da fera Nasceu no dia treze Mas foi de quase um ano Que teve um destino Por choque maturado Pois foi atropelado Por um aeroplã Um silêncio ativo Ao que me abriu Ao ter aberto a porta Do átimo seu dolor Pois viu por sobre a cama Perno de Paris E viu se figurado A vida toda a noite A vida toda a noite A vida toda a noite Olha, escuta meu bem É com você que eu estou falando, neném Esse negócio de amor não convém Gosto de você, mas não é muito Muito Olha, escuta meu bem É com você que eu estou falando, neném Esse negócio de amor não convém Gosto de você, mas não é muito Muito Fica firme, não estrelha Traz o retrato e a estampilha E eu vou ver O que posso fazer por você Fica firme, não estrelha Traz o retrato e a estampilha E eu vou ver E eu vou ver O que posso fazer por você Olha, escuta meu bem É com você que eu estou falando, neném Esse negócio de amor não convém Gosto de você, mas não é muito Muito Olha, escuta meu bem É com você que eu estou falando, neném Esse negócio de amor não convém Gosto de você, mas não é muito Muito Seu amor é insensato Me aborfinou mesmo de fato Não leve a mal Eu prefiro a lei marcial Seu amor é insensato Me aborfinou mesmo de fato Me aborfinou mesmo de fato Não leve a mal Eu prefiro a lei marcial 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 Gosto de você, mas não é muito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você foi. A CIDADE NO BRASIL 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 Se ela vier, se te trouxer, que boa felicidade que vai ser. Queria ser pandeiro pra sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar. Saudade do violão e da palhoça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras bocas são nossas coisas, são coisas nossas. Malandro que não bebe, que não come, que não abandona o samba, pois o samba mata a fome. Morena bem bonita lá da roça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras bocas são nossas coisas, são coisas nossas. Baleiro, jornaleiro, motorneiro, condutor e passageiro, prestamista e vigarista. O samba, a prontidão e outras bocas são nossas coisas, são coisas nossas. Menina que namora na esquina e no portão, rapaz casado com dez filhos sem tostão. Se o pai descobre, o truque dá uma coça, coisa nossa, muito nossa. O samba, a prontidão e outras bocas são nossas coisas, são coisas nossas. O samba, a prontidão e outras bocas são nossas bocas são nossas bocas. O samba, a prontidão e outras bocas são nossas bocas. O samba, a prontidão e outras bocas são nossas bocas. Mas que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Esta mulher não namora, também não deixa mais ninguém namorar. É um bom center alfa e pra marcar, pois não deixa a linha chutar. O samba, a prontidão e outras bocas são nossas bocas. Merece um tijolo na testa. E quando se manifesta, o que merece é entrar no açoite. Ela é mais indigesta do que prato de salada de pepino à meia-noite. O samba, a prontidão e outras bocas são nossas bocas. Merece um tijolo na testa. Esta mulher é ladina, toma dinheiro, é até chantageista. Arrancou-me três dentes de platina e foi logo vender no dentista. Merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Essa palavra, Sr. Presidente, é a palavra do líder do Senado. Sr. Presidente, eu que sou Tenente à terra e dos Cabelos, eu que trabalhei para votar o carnaval na rua, não posso deixar de combater a reforma dos Estatutos. Primeiro, por considerá-la inoportuna, contrária mesmo aos reais e superiores do interesse da nossa sociedade. E segundo, por partir tal proposta de um grupo de derrotistas, que há muitos, Sr. Presidente, já devia ter sido eliminado do nosso quadro social. Todo o que eles querem, Sr. Presidente, Vossa Excelência sabe perfeitamente. É voltar ao regime da politicagem, é entrar de medo nas comidas, é transformar isso aqui em que é lenda do Japão, onde nem há Japão. Ademais, Sr. Presidente e caros consórcios, esta reforma traz o rótulo democrático. Portanto, é o bastante para ela sair, ainda que seja necessário votarmos novamente carnaval na rua. Por isto, Sr. Presidente, como líder que sou da maioria dos tenentes, declaro votar contra a reforma dos nossos estatutos e ainda proponho, não só a eliminação dos signatários da proposta em discussão, como também sejam os mesmos intimados a remeter à nossa secretaria uma estampilha e dois retratinhos, assim dizer que poderemos fazer por eles nesta marchinha que não é deste, Sr. Presidente, mas sim do outro mundo. Música 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 De que maneira eu vou me arranjar, meu senhorinho não me despejar. Música 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 Vivo contente, embora esteja na miséria, com esta crise levo a vida na filéria, com esta crise levo a vida na filéria, com esta crise levo a vida na filéria, com esta crise, com esta crise. Música Música Fui despejado em sua mistaken, com esta crise levo a vida na filéria, com esta crise. Música 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 Não deixa o samba, porque o samba me consola Não amola, não amola Não deixa o samba, porque o samba me consola Fui processado por andar na vaciagem Mas me soltaram pelo meio da viagem Não amola, não amola Não deixa o samba, porque o samba me consola Não amola, não amola Não deixa o samba, porque o samba me consola Não deixa o samba, porque o samba me consola